Procurei, encontrei, meu amor, minha cara, verdade Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro do mundo, quer ser meu pai Procurei viver, porque eu sem você já não vou Nem sei voar, sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, lá não tem empenho Só você Encontrei, meu amor, minha cara, verdade Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro do mundo, quer ser meu pai Procurei viver, porque eu sem você já não vou Nem sei voar, sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, lá não tem empenho Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, lá não tem empenho Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, lá não tem empenho E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, lá não tem empenho